Vamos lá, né pessoal? Hoje é segunda-feira, 13 de novembro de 2023 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Essa feira que acontece aqui todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã. Vamos fazer aqui agora, pessoal, a pesquisa de preço do gado para passar para vocês, né? Trabalhamos em nome das Óticas Cardeal. As Óticas Cardeal ficam aqui no centro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, bem de lado do Banco do Brasil. Você que está precisando fazer aquele exame de vista, vá até as Óticas Cardeal, que lá eles vão encaminhar você para os melhores especialistas aqui da área. Depois você volta lá com o exame, com a lente que o oculista passou para você e as Óticas Cardeal já tem o próprio laboratório para a montagem dos seus óculos. Óticas Cardeal no centro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, bem de lado do Banco do Brasil. Mandar um alô também aqui para o seu Daniel e Carlos, eles que estão vendendo lotes, vendendo lotes para chacras da Nazaria do Junco, em Vertentes e também em Santa Maria do Cambucá, bem próximo de Surubim. Lotes 40 por 40 para a construção de chacras com uma pequena entrada e parcelas fixas de R$ 200. E se você falar que viu no canal Lugares Quimantes, se você falar que viu no canal do Bento, você já vai ganhar aí R$ 200 de desconto, R$ 200 de bonificação por cada lote que você adquirir, né? É só falar com um dos dois números que está ficando aí na tela, falar que viu no canal, você já vai ganhar esse desconto aí, né? Também estou deixando o meu contato de telefone que eu estou vendendo um terreno. Um terreno 5 por 25, agora ele já tem 18 metros de casa construído, né? Já levantada, já coberta, os quartos já divididos, só falta terminar, né? Falta os acabamentos final e o restante do muro, né? Mais 8 metros do muro que tem para trás. Se você se interessou, é só entrar em contato aí, falar diretamente comigo, meu contato de telefone está ficando aí na tela, viu? Trabalhamos também em nome de Angélico Bento Variedades, que é minha marca, eu vendo roupa aqui no Moda Center, né? A gente entrega aí mercadoria para todo o Brasil nas excursões que vêm aqui para o Moda Center toda sexta-feira, né? Você que tem loja de roupa aí pelo Brasil e não quer vir, não quer se deslocar até Santa Cruz, é só entrar em contato com a gente aí, viu? Angélico Bento Variedades, que a gente está mandando aí para todo o Brasil nas excursões que vêm para o Moda Center aqui na sexta-feira e também nas transportadoras aqui de Santa Cruz, viu? Angélico Bento Variedades. Falar também aí dos outros colaboradores do canal, né? Seu Severino das Cabras, uma relação aí. O pessoal que vende pouco, né? A granja, Padre Cício, todo mundo aí que está sempre colaborando aí com o canal, agradeço demais a cada um de vocês aqui. E vamos entrar aqui agora no Curral do Gado para a gente fazer a pesquisa de preço do gado para passar para vocês, né? Vamos lá, gente. Vamos começar por aqui, né, pessoal? No Curral de Neto Miliano, ele está com essas vacas aqui, olha. Aquela lá de trás parece que é meio espantada. Não vamos chegar muito perto, não, viu? Três vacas, Neto? Três vacas. Três vacas. E quanto está, Neto? Dez contas, acho que três. Dez mil reais, acho que três aqui, olha. Na promoção. Na promoção. Na moeda de coentas, é mesmo. Na moeda de coentas, é um real e três é dois, né? Aí é três vacas por dez mil. Tudo solteiro, né, Neto? Tudo solteiro. Estão sem os filhotos aí, né? Três vacas por dez mil contas, olha. Olha aí. Aquela é meio acirmada, é? É meio acirmada aquela ali, olha. Mas está aqui, pessoal. Três vacas por dez mil. Chegando aqui, é só procurar nosso amigo Neto Miliano. Toda segunda ele está por aqui. Valeu, Neto. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos aos currais, pessoal. Os currais por aqui, olha. Vamos lá, né? Olha aqui, pessoal. Estamos em mais um curral aqui, olha. É de Saulo aqui, que é o filho de seu Ricardinho, olha. É tudo de vocês aqui, Saulo? É. Tudo de vocês aqui, olha. 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 O Saulo tem boi aí a partir de quanto? A partir de dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Três e duzentos. Três e duzentos. Quatro e trezentos. Quatro e trezentos. E aquele bonitão lá? Aquele bonitão é seis e quinhentos. Seis e quinhentos, olha. Ali é quatro mil. Quatro mil. Aqui é cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. Aqui é três e setecentos. Três e setecentos. Tem todo o preço aqui, né, Saulo? Tem todo o preço aqui, olha. Olha que bichão bonito esse aqui, pessoal. Quantas arrobas tem um bicho desse, Saulo? Vinte e três arrobas. Vinte e três arrobas, olha. Seis e quinhentos, olha. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. A pedida, viu, pessoal? Mas tem a conversa ainda, viu? Qualquer coisa chegando aqui é só falar com o nosso amigo Saulo aqui, o filho de... O filho de seu Ricardo. Tem o contato de telefone aqui, Saulo? É. Pode deixar lá, não pode? Pode. Compre, vende e troca. Compre, vende e troca. Tem criação também, né, Saulo? Criação, tudo. Criação, tem tudo, pessoal, aqui no nosso amigo Saulo. O filho de seu Ricardo. Olha o seu pai. Tá por ali, né? Pronto, ele tá ali na porteira, pessoal. É isso aí. Valeu, Saulo, obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir por aqui, né? Aqui a poeira sobe, viu? Aqui é animal bom. Animal de qualidade aqui, viu? Vamos lá. Tem mais um curral aqui, pessoal, da família Pacheco, viu? Olha, o seu Erivaldo tá por ali, mais neto. E bastante gado aqui. Tem melório bonito ali, olha. Tem esses outros bois também por aqui. Vamos ver aqui a como tá, né, pessoal? E aqui pra gente registrar aqui pra vocês, viu? O seu Erivaldo tá aqui negociando com o pessoal. Vamos ver, não é? Aqui tem a partir de quantos, seu Erivaldo? Bom dia. A partir de 2,500. A partir de 2,500. Aqui tem, viu? Esses menor ali, esses outros de ponta. A partir de 2,500. Chegando aqui é só procurar a família Pacheco. O seu Erivaldo, Gatão, Neto, Pacheco. Todo mundo tá por aqui hoje. É isso aí. Vamos seguir por aqui, né, gente? Mostrar aqui o movimento da feira. O pessoal de Mano tá por ali. Vamos lá, né? Olha aqui, pessoal. Esse curral aqui é da família Celestino. O Mano, o Marquinhos tá por aqui. Vamos ver se a gente vê eles. Pra gente perguntar o preço aqui, olha. Esses arama aqui da frente. Ó, esse aqui tá bravo, olha. Esse aqui é bravo, olha. Esse aqui é bravo. Vamos ver se a gente vê um menino aqui. Pra gente perguntar o preço aqui, né? Muita gente tá aqui negociando com eles. Aí o Marquinhos tá aqui, olha. O Marquinhos tá aqui. O Mano tá lá no outro curraldo. Olha aí. Só um moço. Ó, bom dia, Marquinhos. Bom dia. Esse aqui é você que tá com o Marquinhos? A 3,800. A 3,800? Esse aqui é meio bravo, né? É, esse aqui é meio bravo. A 3,800. Você que quantas é arroba, Marquinhos? 15 arroba. 15 arroba. Tá bom. Tá bom, qual o arroba? Tá bom, viu? Aqueles ali também, Marquinhos? Aqueles ali é da gente também. Ah, com a... A quanto ali, Marquinhos? A 1,800. A 1,800? Aquele ali tá com preço melhor. Deixa eu filmar lá pra mostrar o povo. Valeu, Marquinhos. Obrigado, viu? De nada, senhor. Valeu, Marquinhos. Obrigado. Tá bom. Tranquilo, mano. E aqui é os que é de 1,800. Viu, pessoal? O contato do Mano tá ficando aí na tela. Eu falei com o Marquinhos. Meu, tem o contato do Mano. Eu deixo o contato do Mano aí na tela. Eu vou sentir contato com eles aí, pessoal. Família Celestino. Muito tradicional. Na venda de gado, viu? E vamos seguir por aqui, pessoal. Ali tem mais de Gatão Pacheco também. Vamos lá, né? Já passei nisso aqui de Seu Erivaldo. E ali tem de Gatão Pacheco também, né? Vamos ver como tá aqui, ó. Aqui também tem da família Pacheco. Creio que seja da família Pacheco. Quem tá aqui em cima é seu Gatão Pacheco. Ele tá negociando com o pessoal. Aí, ó. Vamos ver aqui, né, ó. O pessoal tá aqui. Tá aqui. Vamos deixar ele negociar, né, ó. Vamos tudo por aqui, ó. Bom dia, Gatão. Tá bom, né? O gado aí tá como, Gatão? O gado aí tem a partir de dois mil. A partir de dois mil. A partir de dois mil. Tem vaca, tem bezerra, tem tudo aí, viu? A partir de... Todo preço tem. Todo preço, é isso aí. A partir de dois mil, quem dia eu freguei. Esse aqui é teu também. Valeu, Gatão. Obrigado, viu? Valeu, Gatão. Obrigado. Esse aqui também é de vocês? Aqui também é dele, ó. É o mesmo... Coisa, né, pessoal? A partir de dois mil. Esse aqui com certeza vai ser um pouco mais caro. Você entrando em contato aí com o Gatão, ele passa o valor desses direitinho, né? Com mais informação aí pra vocês, né? Ele tá ali negociando com o pessoal, ó. Tem um menino aí negociando com ele. Vamos deixar eles negociarem, né? Vamos lá, vamos seguir. Tem mais curral ainda pra gente ir, viu? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui agora no curral do nosso amigo Natan. Ele tá com essas duas vacas aí. Tem três aí, no caso, né? Eu tô vendo aí que tem duas vacas paridas, viu? Duas vacas paridas aí, viu? Ele tá aqui, ó. Negociando com o pessoal. Mas tá aí essas duas vacas, né? Esperar um pouquinho. Se ele desocupar, a gente pergunta o preceiro aqui, né? Só um momento aí, gente. Natan desocupou agora aí. E aí, Natan? Quanto, Natan? Essa aqui é quatro mil. Quatro mil essa aqui. Seis litros. Seis litros, quatro mil. E a outra é uma nuvinha de segunda cria. Três e meia. Três e meia. Essa aí tá produzindo leite ou só pra bezerro? Só pra criar o bezerro. Só pra criar o bezerro, né? Eu não tenho que dar um farelinho. É, ela chega. Chega leite, né? Ô, Natan, e aquele lá? Aquele bezerro? Bezerra 1800. 1800. 1800. Pronto. Qualquer coisa é só procurar. Nosso amigo Natan aí, viu? É. Isso. Valeu, Natan. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Ó o movimento aqui da feira, pessoal. Deixa eu baixar o som aqui. Que a gente vai aqui no curral de Seu Neman Cambira, né? Deixa eu só terminar essa música ou baixar o som, né? Tá muito alto. E já estamos aqui, pessoal, no curral de Seu Neman Cambira. Viu? Quem tá aqui é Gabriel, ó. Vamos conversar aqui com o Gabriel, saber o preço aqui do gado, né, ó. Tá com esses dois aqui bonitão. Tá com esses três aqui. E tem outro lá no outro curral, que Seu Neman Cambira disse que ele tá, ele tá varengando com esse outro, aí tá separado. E aí, Gabriel, tá bom? Bom. Bom dia, né? Bom dia. Graças a Deus, né? É. Esse gado tá como aí, Gabriel? Hoje já vendemos outro preto. O preto já foi vendido? O preto magro, não. Pronto. Esse aqui é cinco e duzentos. Cinco e duzentos. E esse aqui é dois e oitocentos. Ó, dois e oitocentos. Dois e oitocentos? Vai, vai. Dois e oitocentos. Dois e oitocentos aqui esse amarelo. Cinco e duzentos. E cinco e duzentos. Esse grandão. E que ele não dá quanto a essa roupa, Gabriel? Olha, vinte e arroba aí. Vinte e arroba mais, né? E aquele de lá, que tá varengando com ele? Cinco e duzentos também. O de lá também, do cupim, né? Esse aqui. Cheio aqui pra gente mostrar ele aí, ó. Esse aqui, ó. O outro. É esse aqui, ó. De cupim aí. Grandão também, ó. Cinco e duzentos também, ele? Cinco e duzentos. Cinco e duzentos também, viu? Olha. Seu Ney Mancambira tá ali. Gabriel tá por aqui. O contato deles tá ficando aí na tela. Qualquer coisa é só falar aí com o seu Ney Mancambira. Viu, pessoal? Só aqui o gado deles aqui, ó. Bonito. Bonito demais mesmo. E aí. Esse ali. E aqueles ali. A vaga é quanto? A vaga é quanto? A Natana pulou. Eu vi ela pulando. Eu vi ela pulando pra cá mesmo, aí. Isso. Qualquer coisa, pessoal, é só entrar em contato aí com o nosso amigo seu Ney Mancambira. Tá pra lá. Tá pra lá. Nosso amiguinho Gabriel tá aqui tangendo o gado. É isso aí. Valeu, Gabriel. Obrigado, viu? Valeu, valeu. É isso aí, pessoal. Vamos seguir por aqui. Tem mais curral pra gente ir ainda. Vamos lá. E olha aqui, pessoal. Já chegamos aqui no curral do pessoal de Toritama, que gosta de vender vaca, vaca leiteira, né? Vaca parida. Olha o tanto de vaca leiteira que eles estão aqui hoje, ó. Com os filhotinhos aí. O cidadão tá lá, negociando ali pelo telefone. Ele tá conversando com o pessoal. Ele vem pra cá que a gente pergunta o valor aqui, né? Esse boinho aqui bonitinho. Tem esse outro garrote. Essa vaca branca com filhote. Tem que, com certeza, vai ter outra ali parida também, né? Tem aquela de ponta ali bonitona. Eles gostam de negociar com vaca, né? Deixa eu ver se ele vem pra cá pra gente perguntar, pessoal. Agradeço demais aqui a cada um desses fazendeiros, desses criadona que eu fui aqui conversar com eles. Todos bem educados aqui em Santa Cruz. Todos conversam comigo. Quem gosta de deixar contato no telefone pra negociar através do canal, deixa. Quem não deixa, quem não gosta, não deixa o contato. Prefiro que venha negociar com eles na feira. A grande maioria aqui, eu já conheço todo mundo. Aí sei quem deixa o contato no telefone e sei quem não deixa, né? Por isso que uns, eu já não pergunto porque eu sei quem deixa e quem não deixa, né? Esse rapaz aqui mesmo de Toritama, ele deixa. Ele tá negociando ali, né? Ele tá negociando ali, vamos deixar ele negociar, né, pessoal? Se ele vir pra cá, a gente pergunta, se não, a gente registra aqui os animais deles, né? É isso aí. E aqui, pessoal, eu já tô fora, praticamente, tá onde eu comecei o vídeo, né? A fora aqui do curral. Aí aqui tem esse cidadão que vende aqui, ó. Vende um bocado de coisa aqui em arreio. Sela nova e usada, né? Vende bota. Vende bota. Olha ali, uma sela usada. Ele tá ali com uma sela usada, ó. Aí tem sela nova também. Um bocado de variedade aqui em arreio, viu? Vai procurar aqui, esse cidadão aqui, toda segunda, ele tá aqui na feira de Santa Cruz, viu? Vamos mostrar mais algumas coisas aqui. Aonde fica as feiras, né? Aqui onde a gente tá é o curral do gado. Aqui é o curral do gado. Vamos dar um pouco aqui, ó. Tem aqui, tem a barraca de lanche aqui, ó. Tem a barraca de lanche aqui do tom do pastel. É salgado. Salgado é pastel. O pastel aqui é saindo na hora. O pastel saindo na hora aqui, ó. O pastel saindo na hora. Todo tipo de salgado aí. Aí tem ponche. Ponche, no caso, eu digo que é suco, né? Tem suco. Tem caldo de cana, tem refrigerante. Beleza, valeu, obrigado. Valeu, valeu. Tem suco, tem refrigerante. Aqui você não sai com fome, né, pessoal? Da feira do gado aqui de Santa Cruz. Aí, caso você... Beleza, né, pastel? Não queira pastel. Aqui tem a Tropical Lanches. Fazendo aí todo tipo de lanche, ó. Misto, cachorro quente, hambúrguer, americano. Aqui tem a Tropical Lanches também, viu? Aí, caso você não queira nenhum, nem outro. Aqui você tem a Iguaracibar. Iguaracibar e restaurante. Tô vendo ali que é 15 reais aqui, ó. O café da manhã. Vários tipos de carne guisada aqui. Vários tipos de carne guisada aí também. Carne assada na brasa. O pessoal tirando ali a carne assada na brasa, viu? Olha aí. Iguaracibar e restaurante. Aqui é café da manhã reforçado. Cuscuz, arroz, macaxeira, tudo, né? Batata, carne guisada e carne parana brasa. Aqui tem a Celaria Móvel do Zé Coco. Também toda segunda aqui tem a Celaria Móvel do Zé Coco. Diretamente lá de Cachoeirinho, ó. Toda segunda a Celaria Móvel do Zé Coco tá aqui na feira de Santa Cruz também, ó. Meu amigo Lucas tá ali ajeitando ali o material. Chegando aqui é só procurar a Celaria Móvel do Zé Coco toda segunda-feira aqui na feira de Santa Cruz. Tudo em Arreio e mais algumas coisas aqui pra você também, né? Pra você tem o chapéu, tem a bota, tem bota de criança, tem corda, tem sela, tem chaveiro, tem tudo. Aqui, você imaginar aqui em Arreio a Celaria Móvel do Zé Coco, aqui tem, viu? É isso aí. Vamos mostrar mais aqui na frente, ó. Aqui de lado fica a feira dos caprinos e ovinos, ó. Cabra, bode, ovelha, carneiro. Aqui fica a feira dos caprinos e ovinos, viu, ó. É quase oito horas da manhã, o pessoal já tá começando a ir embora. O pessoal tá começando a esquentar. O pessoal tá começando a ir embora, né? Eu já vi o vídeo ali dos caprinos e ovinos. Tinha muita gente aqui. Então o pessoal vai colocando os animais na sombra, né? Aqui é o espaço onde ficam os caprinos e ovinos. Nesse espaço aqui, do lado de cá da coxilha. Do lado de lá é o gado, né? Aí do lado de cá fica o curral dos suínos. Aqui vem o suíno também, viu? Vem o suíno também. Vamos aqui fora pra gente mostrar também aonde fica... Aonde fica a ração, né? Onde fica a ração. Aqui o pessoal também vende... Seu negro, tá bom, seu negro? Tô bom, graças a Deus, amigo. Aqui fora fica o pessoal onde... Antigamente tinha a filha da galinha, né? Mas a gente tá podendo vender mais galinha. Aí o pessoal fica por aqui, olha. Uns animais, pegando os animais, vendendo banana, vendendo uma fruta, vendendo uma coisa e outra. Bem aqui de lado fica o pessoal que compra couro de animal. Compra couro de animal, o pessoal fica por aqui. Vamos adamar um pouco. Aqui fica também o pessoal que vem de cachoeirinha vender arreio também. Não vieram hoje. Aqui também, bem de lado aqui fica seu Marcos, que vende porteira, vende porteira, vende coxo pra criação. Vende tábua pra fazer seu coxo e sua porteira. E aqui fica a feira da ração. Bem na entrada da feira fica a feira da ração. Todo tipo de ração aqui tem. Já é tarde e essa hora o pessoal já veio, já comprou, já levou suas rações aí pra suas fases, né? Quem vem fazer e entregar aqui já entregou. Nesse espaço aqui só tem dois carrinhos aqui com cama de frango e com silagem ali. A silagem aqui vai tá aí 12 reais mais ou menos. A manívoa vai tá mais ou menos 16 reais. É isso aí, pessoal. Esse é o movimento aqui. Essa é a feira do gado. Beleza, amigo! Essa é a feira do gado da cidade de Santa Cruz do Capo do Baribe, Pernambuco. Que acontece todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã. É isso aí, pessoal. Valeu! Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, gente!